Amo seus vídeos traz muita credibilidade. Na realidade os italianos foram frios com Demet. Eles idolatram quem amam parece um deus pra eles. Mais de uma coisa temos certeza Demet é uma linda atriz e protagonizou Passessaro Sonhador maravilhosamente. Torço para que ela seja muito feliz com um homem que a respeita e realmente a ame de verdade. Porque Cam parece estar em outra. A isso B.J.S. 1000. Eu adoro quando você fala do meu casal favorito. Eu gostaria de saber o que está acontecendo porque todo mundo está falando mal da Demet e do Khan. Eu acho eles dois lindos juntos. O que está acontecendo com todo mundo agora? Todo mundo resolveu falar mal da Demet e porque o Khan. Eles pra mim tem química juntos e eles se gosta ainda. Sudoeste que ficam arrumando namorado pra Demet e pro Khan também. Eu acho que eles trabalhando juntos e lindo. Espero. A série que quem está fazendo ele não é esta legal. Vossa atriz que está com Khan nada a ver. Ela força uma coisa que ela não e Demet também. Ficam também colocando aquele ator com Demet nada a ver. Eu espero que eles possam. Fica juntos em paz um pouco. Fico feliz por eles. Fico na torcida. Beijo Prat e Bigtur com um bom final de semana. Prat e minha linda. Espero vossa com mais novidade. Fica na paz. Não sei se algumas mulheres estão ficando mais machistas. Mas para valorizar o trabalho de uma pessoa tem que ser justo e como se destacar no trabalho de Demet e Khan. Quem está trabalhando sem parar e com sucesso é Demet. Khan se destaca mais por sua beleza e sedução. Com isso já tem 50% dos trabalhos realizados. Demet atualmente se veste em 87 países. Fazendo sucesso com Adin Farah e atualmente tem duas séries e um filme na Itália. A única atriz turca que está transmitindo suas séries e filmes em 98 países. E tenho que corrigir. Na Espanha três semanas atrás eles colocaram Viola del Mar três capítulos seguidos. E nas duas semanas seguintes dois capítulos. Quatro e cinco. E o primeiro repetido. Eles não coloquei mais e não teve boas críticas. De modo que na Itália terá triunfado. Mas para Khan, mesmo que seja aceitável. Você dá uma publicidade muito boa e carrega no Olimpo. E Demet-se no meia de passagem. A inclinação para onde você está indo sempre foi notada. Eu te disse a mesma coisa há muito tempo. Você pode dizer muito. Você não mede com a mesma vara para eles. Acho desnecessário essa comparação. Mesmo porque por mais que a Demet-se Demir mostre o seu trabalho e o quanto ela é ótima atriz. Dançarina. Modelo e linda. Ou melhor ela é excelente. Quem amam o TBM é bom ator e lindo. E tem uma vantagem. O público feminino que segue ele é imenso. E ele usa muito de sua beleza física. E infelizmente mesmo que os dois sejam maravilhosos e lindos. Nosso mundo ainda é machista, principalmente na Turquia então já se sabe o resultado. Vamos enfrentar o fato de que os atores masculinos têm longevidade em termos de sucesso. As mulheres se aglomeram em torno de atores masculinos. O que os fãs masculinos não fazem. E os homens não gostam de shows sentimentais. E para responder à pergunta sobre Kahn ser mais popular do que Demet. Kahn é um ator individual muito articulado e versátil. Em termos de Kahn e Demet, quer os fãs de Demet aceitem ou não, Kahn má de Demet. Ela começou em 2013, mas não era conhecida fora da Turquia até a fazer EG. Kahn já era conhecido na Itália por causa de Dolunay. Se Demet não trabalhasse com Kahn e vendesse o ângulo amoroso da história, ela não seria tão popular fora da Turquia. E correção de Nise, eles não são conhecidos mundialmente, ainda não quando se trata de Kahn. Acredito que Kahn alcançará esse status global, mas não Demet. Exemplo, sua série com Ibrahim afundou fora da Turquia. Na Espanha, foi relacionado a um canal muito pequeno e pouco popular devido à falta de audiência. Na Turquia, a única razão pela qual a série com Ibrahim foi um sucesso foi por causa de Ibrahim. Assim que ele saiu, também afundou na audiência. Os fãs de Ibrahim ficaram aliviados com a saída dele. Demet nunca atingirá o status global, mas Kahn pôde. Ela tem cara de estrela mundial e a atuação que ela conhece é apenas comédia e drama. Ela não mostrou nenhuma versatilidade em sua atuação. Minha opinião se os fãs de Demet aceitam. De muitas maneiras, concordo com o que é dito sobre Kahn e Demet. No entanto, parece-me uma injustiça para Demet. Ela é uma atriz muito boa e bonita. Kahn é um homem bonito, mas menos talentoso que Demet. Sua desvantagem era o fato de ela só falar turco. Eles devem ter a ambição de estudar uma língua estrangeira. Kahn teve sorte de sua mãe ser professora e ela saber canalizar sua educação. Demet vem de uma família com problemas financeiros e conjugais. Ela teve que trabalhar desde muito jovem porque uma mãe divorciada com três filhos é um pouco difícil de lidar garantir a sua existência. Demet progrediu devido ao seu talento, bem como à perseverança no trabalho. Como você também afirmou, Kahn conquistou o amor do público feminino italiano não tanto por seu talento, mas por sua beleza e pelo fato de se expressar em italiano. Se Demet estudar uma língua estrangeira, ele terá muito mais sucesso do que Kahn. Porque como você deve se lembrar na Turquia eles proibiram a presença de Kahn e Demet com a desculpa da palavra luxúria pronunciada por ele, mas o problema é que ele queria fazer sua própria agência de publicidade na verdade e ele fez isso na Itália é por isso que Demet não é nome certo. Este ano Kahn falou sobre isso em Benevento na entrevista explicando que a escolha de produzir o perfume vem do diz a protagonista feminina queria perfumes. Mas reparem que ela não disse o nome por quê? Ponto de interrogação caso contrário, o caos teria entrado em erupção. Kahn sempre a protegeu, isso é tudo. Você disse corretamente, Kahn sempre quis conquistar o mundo, não ser um bom ator, e Demet queria ser uma boa atriz, o que ela conseguiu? Porque ela deveria ir trabalhar em outro país, se ela tem muitas ofertas em seu país, e os filmes em que ela aparece têm maior reconhecimento internacional do que aqueles em que Kahn está. Ele não tinha ofertas em seu país e teve que sair. A história do Japão é o sonho de Bernabé. Mostre-nos um site que promova esse filme no Japão. É melhor esquecer que Adin Farah se vendeu no Irã, que tem uma população de 89 mil habitantes, e que publicou em seu site que transmitiu aquele filme. A prova de que Demet é mais conhecida que Kahn é o alto número de seguidores de Demet, 16,2 milhões e o baixo número de Kahn, ante seus 10,2 milhões. Quem conhece pelo menos um pouco os italianos deve saber que eles não fazem nada que não os beneficie, não quero contestar as qualidades de atuação de Kahn, que são indiscutíveis, mas se Kahn não deu tanto certo no campo humanitário, garanto que não se falaria de Kahn. Escreveu tanto. Portanto, alguém que acompanha de perto o personagem e o trabalho de Kahn, me diga o que ele filmou na Itália além de Viola, uma série que não tem absolutamente nada artístico valor, mas isso não é problema de Kahn, mas dos roteiristas e produções. Estou muito interessado no que a continuação trará, além de uma aproximação emocional dos dois atores principais. Quanto à menor presença de Demet, mesmo com a popularidade de Kahn se deve a ela, ou para ser mais preciso, ao diretor que soube escolher os atores certos. É por isso que acho que eles são os casais mais compatíveis. Em segundo lugar, Kahn, por razões que ele mesmo conhece, deixou a Turquia e escolheu a Itália como sua residência e como ele fala a língua deles a porta se escancarou para ele. A única coisa que me incomoda é que os italianos sempre enfatizam a aparência física de Kahn como se ele não fosse um ator, mas uma modelo. Ao contrário de Kahn, Demet ficou na Turquia e porque há um assunto pessoal dela? Desejo boa sorte a ambos. Porque ele faz tanta questão de trabalhar com Demet. Sendo ele como é tão narcisista ele que uma atriz ao seu lado, zê ele não terá que puxar o vagão sozinho. A mulher girafa é péssima atriz ele tem que carregar o piano na costas. Demet é uma diva. Faz tudo com perfeição. Segundo ele disse ela ensinou até algumas expressões na série passada. Demet está sendo perseguida por essa mídia podre. Ela só quer poder trabalhar e viver a vida que ela quer. Pare de encherem o saco dela, deixem ela andar e fazer o que a faz feliz. Por sinal ela tem só se estressado ultimamente.